Ó, atualizado até a data de ontem, tá? No Carblog. Mas vamos ver aqui, ó. O Carblog, tá? As Ontis, cara, não empolocou nenhuma mesmo. Eu não sei se os caras pularam as Ontis aqui, ou essa listagem deles vai até 34 motos só, que não faz sentido, tá? Mas, realmente, as Ontis não tá aqui, velho. Não tá aqui, não empolocou uma sequer moto. Eu acho que eles comeram barriga nisso aqui. Porque as Ontis, ela emplacou bastante modelo esse ano. Só que, eu não sei, cara, eu... Olha isso, nem nos modelos individual você acha as Ontis aqui, ó. Ó, cadê as Ontis? Não tá, ó. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu aumentar aqui um pouco. Ó, vamos ver se G, Ducati, Shinerai, Triumph, Trax, Triumph. Triumph, Harley Davidson. Não tem, velho. Ó, não tem. Não tem uma moto aqui. Será que eles... Graduado em Engenharia Elétrica... Caguei. Então, tipo, não tem, velho. Meta diária. O mercado brasileiro registra 95.242 motos emplacados em agosto de 2023, com dados computados até dia 22. Vamos ver se tem alguma informação aqui. Triumph, Suzuki, Volts, Souza, Johnny. Ó, não tem também, ó. Não tem, não tem. As motos mais vendidas em agosto de 25. Olha, ó, cadê? Ó, não tem mesmo. Caraca, bicho. É, gente. Se isso aqui tiver certo, os ondas foram de base, viu? Foi de base. Infelizmente. Tempo é onde correr, cara. Entendeu? Se isso aqui tiver realmente certo, as ondas já foram de base. Já era, morreu na praia. Será que não vai vender umas ondas? Cara, eu não sei. Teve um inscrito que me mandou uma mensagem ontem, e ele falou assim, que ele tá confuso, e eu fiquei confuso depois que ele me falou aquilo. Que ele falou que ele tá num grupo das ondas, e ele falou que tinha um cara lá comemorando que as ondas dele tinha chegado. Aí eu fiquei me perguntando. E ele falou ainda, que ele ficou se perguntando, na verdade. Ele ficou se perguntando, cara, mas peraí. Tem zontes à pronta entrega. Por que o cara tá comemorando que as ondas dele chegou? Não faz sentido nenhum. Então, eu não sei se a Fena Brava tá errando, ou se o Carblog tá comendo barriga. Entendeu? Porque, na verdade, eu só mostrei tabela pra vocês, né? Não fui eu que fui atrás da informação. Tanto que tem muita coisa que eu mesmo não tenho acesso. Mas, segundo a gente seguindo essa tabela do Carblog, a gente tem uma noção que as ondas não estão emplacando nenhuma moto esse mês. Isso, cara, eu não sei. A Kinko emplacou duas, duas. Tá feia a situação da zona. Tá demais, cara. Tá demais. Eu não sei como é que eles vão dar a volta nisso aí, não, viu? Eles vão ter que bolar uma puta de uma estratégia pra dar uma reviravolta nisso aí. Porque, cara, o buraco do jeito que tá aí... Sinceramente, gente, eu não sei. Sinceramente, meu. Eu tô sendo bem honesto pra vocês. Eu não sei. Eu não consigo nem imaginar o que que eles vão bolar pra dar a volta por cima. Por isso que eles estão correndo pra homologar a linha 350 pra ver se dá uma... Perigado? Mas eu já vou adiantando já, viu? JTZ, a galera. Que eu sei que tem uns... Eles assistem o vídeo aqui do canal. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Se aumentar o preço de novo, tá? Quer trazer modelo bom? Traga. Quer trazer 350, lendas ontem? Traga. Mas vocês já viram que o consumidor tá esperto. O consumidor tá ligeiro. E isso é graças a posicionamento da galera na internet. Não só de canais, mas da audiência. Entendeu? Então, abre o olho, viu? Vocês não são Honda com 70% de mercado, não. Tá? Vocês estão longe disso. E as Hondas acabou de chegar. A bateria das Hondas é 3 mil reais. Trem bateria de caminhão. Então, assim, vocês têm que chegar pisando fofo com essa marca. Não é chegar com preço de lançamento pra vender o primeiro lote, fazer o povo de idiota. Né? Se eu tô falando demais, deixa aí nos comentários, gente. Ó, eles vão... Isso aqui, ó, é pra quem tá assistindo ver que vocês interagem. Deixa a opinião SUS aqui, pode escrever aí. Tá? Mas isso que vocês fizeram com as Hondas aqui no Brasil é tudo consequência dos atos deles mesmo. Dos seus atos, viu, JTZ? Quem fez a merda foi vocês. Quem fez o cancelamento da marca foi vocês. Não foi... Foi o consumidor, não. Entendeu? Consumidor só exerceu o direito... Cara, sabe o que eu fico puto, velho? É criador de conteúdo, falar... Fazer... Insinuar... Que quem tá fazendo o cancelamento das Hondas no Brasil é o consumidor. Com coisa que você é obrigado a aceitar o preço que é vendido das motos e você é obrigado a pagar o preço que eles querem. Onde já se viu isso? Isso aí não existe. Quem tá... Quem tá fazendo o cancelamento das Hondas no Brasil é a própria JTZ. O consumidor só tá fazendo o que ele demorou pra começar a fazer aqui no Brasil, que é pensar. É ou não é verdade? Entendeu? O consumidor agora... Lógico que tem aqueles enraizados... Ronda é ronda, né pai? Isso aí eu concordo. Mas vocês já sentiram... Vocês já estão percebendo. Eu trouxe pra vocês emplacamentos aí. Vocês já perceberam que o sentimento do consumidor já mudou? Já mudou. Já mudou e muito. Quem diria há 3, 4 meses atrás que a gente ia ver um posicionamento meteórico desse? Gente, a ronda caiu pra menos de 70% de mercado no mês de julho. Vocês têm noção do que que é isso? A ronda vinha de 83%. Ela caiu pra 68%. No mês de julho. E amarra 20%. Depois vem a Raul Ju. A Raul Ju que tá segurando a JTZ. Entendeu? Então, assim... Eles têm que... Eu não sei... Eu tô sendo bem honesto pra vocês. Eu não tenho ideia do que que eles vão bolar pra dar a volta por cima com as ontes. Mas tem que ser uma coisa muito periclitante mesmo pra fazer a galera falar... Pô, agora tá valendo a pena comprar as ontes. Tem que ser uma coisa assim, ó... Animal. E eu acho que se eles lançar essa linha 350 das ontes, eu não vou ser chamado mais. Só os baba-ovo que vão ser chamados. Eu não vou ser chamado, tenho certeza. Tá? E quer que eu te falo, meu parceiro? Eu acho que capaz de nem o tio Chico ser chamado também, coitado. Porque o tio Chico foi um dos que mais bateu na JTZ depois que aumentou o preço. Eu acho que os que mais bateu na JTZ, velho, foi o tio Chico, o tio Montanha e eu. Não é bater o meu. O tio Montanha é do jeito dele. Porque o tio Montanha, ele não é tão radical igual o tio Chico. Nem eu sou tão radical daquele jeito de ficar falando... É o jeito, cara. Entendeu? Mas eu tenho o meu jeito de criar conteúdo e eu passei a mensagem adiante. Que isso não existe, cara. Isso não existe. Os caras trazem a moto. A moto não existe no Brasil. Todas as peças são importadas. Desde o parafuso de sensor, da câmera de ar, da calibragem, do pneu. Porra! Tudo é importado. Aí os caras trazem a moto pra vender no Brasil. Moto diferenciada, pá, tá, pei. Fala, God Best. Tudo bom, meu querido? Boa noite pra você também. E tipo assim, cara. Aí os caras vão lá, pegam uma moto dessa com uma puta numa moto. Regula a bolha no controle aqui do guidão. A moto é zica, cara. Eu tava num evento lançamento. Gente, a moto é sensacional. As três. Mas aí os caras, do nada, soltam um aumento desse. Depois de um mês de lançamento, é pedir pra não vender mais. Aí depois não dá o braço. Isso que o consumidor fica mais puto, cara. Isso que eu falo pra vocês, vocês vão concordar comigo agora. O consumidor fica mais puto ainda, porque o consumidor deixa de comprar, cancela tudo que comprou. Os números estão aí. Não tô inventando nada. Mas o consumidor cancela o que comprou, deixa de comprar. Vai na concorrência. Todas as marcas crescendo. E as ondas some. Aí vai o belezão na internet falar assim. Os clientes estão cancelando as ondas. Para, filho. Para de ser zezão. Você tem que começar a se posicionar do lado da audiência. Tá ligado? Você é consumidor também. Animal. Animal de teta. Você é consumidor também. Não, porque o cliente tá cancelando a marca. É lógico, meu querido. Ninguém é obrigado a pagar o preço que você acha que é justo. Se você acha que é justo, vai lá e compra. Aí dá um BO na bateria. Vai lá pagar 3 mil reais na bateria das ondas. Não, e eu tenho que mostrar aqui também. Eu vou mostrar. Danes. O preço da bateria aqui das ondas. Olha o preço aqui. 3 mil real, meu parceiro. O cara pegou uma moto dessa aqui. Mas enfim. Olha o preço da bateria, meu amigo. Para. Como é que você fala que é o cliente que tá cancelando as ondas? Isso aqui não existe. A bateria dura 10 anos. Não, a bateria de freio dura 15 mil quilômetros. Ah, deixa eu lascar. Tá beleza, então. Dura 10 anos, tá? Ok. A bateria da minha moto, uma 150. Em 5 anos que ela tá comigo, eu troquei uma vez. Uma, uma. E tá ali, ó. Ó, zero bala. E eu paguei 350 conto. Entendeu? Mesmo que se eu tiver que trocar duas vezes em 10 anos, não dá 3 mil. Aí o cara, não, porque não sei o que. Aí, se eu não fosse fora isso, os cara vai lá. E aumenta 3 mil e 500 conto, cara. É pra enterrar a marca. Eles não querem vender, gente. Não querem vender. Entendeu? Os caras não querem vender. Eles não precisam vender, não. A gente tá aqui descabilando à toa. Eles não precisam vender. A verdade é isso, tá? Eles não querem vender. Como ficam os funcionários que vendem os ondas? Meu amigo, como é que fica? Eles têm que comprar a quantia fixa todo mês. Das ondas. Se não vender, o problema é deles. A JDZ, ó. Você tem quantia mínima de moto, viu? Você sabe, né? Se não vender, o problema é teu. Então, a JDZ nisso, ela não colocou só no rabo do consumidor. Ela colocou no lojista. Sou mais um abajar do que umas ondas devido ao pós-venda. Nossa, se o pós-venda abajar tá sensacional. E eu também, viu? Tá falando o que preciso ser falado. Os ondas é linda, mas realmente viajar. Viajar demais, cara. Tem condição, não. Então, porra, a situação das ondas tá feia. Eu realmente gostaria que ela prosperasse no Brasil. Mas se tem uma coisa que é certa, que não aprende no amor, aprende na dor. Foi avisado lá no lançamento. Foi e aumentou. Cara, pior, que eu lembro quando o tio Chico falou isso. Que o João Toledo, ele foi, conversou com o tio Chico e falou assim, E aí, tio Chico? Tio Chico, né? Quem falou? O que você achou do preço e tal do tio Chico? Eu lembro que o tio Chico falou assim, Ó, o preço tá bacana, mas não pode aumentar. Se for aumentar, aumenta pouco. O João cagou pra dica do tio Chico e foi lá e cagou em cima das ondas também. Cagou pra todo lado. É o famoso véio de arreia, tá ligado? É o véio de arreia. E tá do jeito que tá, pois é. Essa bateria das ondas é de ouro? Pois é, meu amigo. Você viu? Pode olhar o LX. Galera, tá se desfazendo das ondas. Várias com menos de 2 mil km. Por que será, né, Silva? Os caras... É uma pena, cara. Eu falo assim tudo. Tem gente que fala assim, Você fica julgando... Eu sei que... Tipo, cara, é uma pena. É uma pena, gente. Nossa, eu queria também que a marca fosse um estrago aqui no Brasil. Mas não tem condição. Não tem condição. Isso aí não existe. Entendeu? Esse preço aí não existe. Não tem condição. Não tem condição. Obrigado.